Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar do aumento de gastos de prefeituras no Brasil todo, prefeituras pequenas principalmente, com contratação de pessoal. Aí você vai ver casos aqui de prefeituras pequenas, que precisam de escola, precisam de saúde, precisam de educação, precisam de um monte de coisa, mas o prefeito optou por contratar mais gente. Mas peraí, se o município não tem escola, não tem educação, pra que mais funcionário público? O motivo é óbvio, né? É o que eu falo pra vocês, é a peixada. O governo Lula, o governo federal, tá dando exemplo, e estão as prefeituras todas seguindo o exemplo de inchar o governo e botar a peixada toda pra mamar nas tetas do Estado. É isso daí que vai acontecer com o governo Lula. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsulbot, eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia por lá, e agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, desde a época da pandemia, as prefeituras passaram a receber um volume maior de recursos do governo federal, né? Mas enquanto tava o governo Bolsonaro, que era um governo com a tendência de diminuir o tamanho do Estado, Bolsonaro foi o primeiro presidente brasileiro que diminuiu o tamanho do Estado, que tinha menos funcionário público no final do governo dele do que tinha no início do governo dele, até ali as prefeituras estavam se mantendo mais ou menos equilibradas, né? Entrou o governo Lula. O que o Lula sinalizou pra todo mundo? Vamos gastar dinheiro, galera. E pronto, e foi só ele fazer isso que as prefeituras obedeceram imediatamente, porque é do interesse do mafioso municipal também inchar a máquina pública dele. É muito fácil. Olha só esse caso aqui que eles citam aqui, ó. Todos os empregados formais de Araguainha trabalham na prefeitura. É a Araguainha que pronuncia mesmo? Não sei. É essa cidade lá no Mato Grosso, né? O que significa que um terço dos mil moradores da cidade, ela está pendurada na folha de pagamento do município. Repara o absurdo que tem aqui, né? A prefeitura de lá é uma prefeitura pequena, uma cidade pequena. No entanto, tem um monte de gente contratada. Por que isso? Isso é evidente, porque o prefeito que promete empregar as pessoas, as pessoas já perceberam que o único benefício do Estado é se você fizer parte dele. O Estado só trabalha pra ajudar quem está dentro do Estado. Ele não ajuda ninguém fora do Estado. Então, o único benefício que você tem de estar no Estado, do Estado, é se você trabalhar nele. E aí, o que o prefeito faz nessa cidade? Ele promete isso na campanha. Olha só, se eu ganhar, eu contrato vocês. Isso é muito comum no interior do Brasil. O pessoal prometer vaga na prefeitura pra quem votar. Principalmente pra gente que é líder comunitário, que é uma pessoa de renome ali na cidade, coisa e tal. Essa pessoa vai trabalhar pra convencer os outros a votar naquele candidato. E se o candidato ganhar, ela entra, ela ganha uma vaga na prefeitura, ela se salva. O resto da galera se ferra, né? E aí, ele fala que isso não é um caso isolado. Tem um monte de município no Brasil que acontece isso. E a verdade é essa, né? De 2022 pra cá, um monte de municípios aumentaram os gastos com o pessoal no primeiro semestre deste ano, ou seja, agora de 2023. Isso, a cada ano, o gasto com folha salarial, as prefeituras sobem. Em 2019, nas vésperas das últimas eleições, a despesa era 46% menor do que é agora, né? Ou seja, é exatamente o que eu tô dizendo. O pessoal promete na eleição contratar as pessoas se elas votarem nela e daí contrata muitas dessas pessoas, né? Aqui, o Estadão percorreu 2.312 km, passou por um monte de cidades e coisa e tal, e falam que não tem jeito. O prefeito, que é do União Brasil, admite que o número de funcionários do município cresceu e tá chegando a 300. Cara, uma prefeitura, 300, eles disseram no início da reportagem, que era um terço das pessoas que moram no município. Então é um município de mil pessoas. É um município muito pequeno. Isso é a realidade aqui no Brasil. Tá até um monte de município pequenininho no Brasil. Pra que você vai ter 300 pessoas pra administrar uma prefeitura de um município de mil pessoas, cara? Isso não faz nenhum sentido. Isso é totalmente não sustentável. Essas pessoas não têm o que fazer. E a verdade é essa. O que o prefeito tá fazendo aqui, ele tá, das duas uma, eu não sei qual é a verdade, mas das duas uma. Ou ele tá comprando apoio, né? Aquilo que eu falei, chega na eleição, ele fala pro pessoal, olha, se você convencer a galera do seu bairro a votar em mim, eu te dou um cargo, ou então é rachadinha, né? Ele tá pagando o salário pra essas pessoas e uma parte desse salário tá sendo desviado de novo pro prefeito. Isso é uma outra possibilidade também. E aí ele explica aqui, ó, a cidade não usa o dinheiro que recebe pra Brasília pra investir em saúde, educação e melhora urbana. Nada. Não tem asfalto, bueiro, calçada. A gente tá falando dessa cidade aqui, mas é o que eu falei pra vocês. Isso aí é o típico. A maior parte dessas cidades pequenas é assim, ó. Não existe plano de geração de renda. Essa cidade parece que ela tem um lugar, é um lugar que teria vocação turística, tem a maior cratera de meteoro do Brasil. Aliás, eu nem sabia que existia isso, uma cratera de meteoro aqui no Brasil. Olha só, o maior buraco aberto por um asteroide na América do Sul e formou uma cratera de 140 campos no Maracanã. Ou seja, poderia fazer uma infraestrutura de turismo, poderia tentar alguma coisa ali. No final das contas, meu amigo, o dinheiro é pra torrar com a galera, meu amigo. É isso daí. A máquina do Estado é uma máquina pra ajudar o pessoal que tá dentro dela, né? Aqui, ó. A conta do aumento de funcionários deve ficar pro governo federal. O prefeito avisa que chegará em Brasília pra pedir mais dinheiro à União. É lógico, né? É isso daí. E vai fazer parte da mobilização de 4 mil gestores. E sabe qual é o problema? Se fosse na época do Bolsonaro, o Bolsonaro tinha um argumento muito bom pra usar com esse pessoal. Olha só, eu tô diminuindo o governo federal, então vocês dão jeito de diminuir o governo de vocês também. O governo é um peso desnecessário na sociedade. O governo é um sanguessuga, que suga recursos da sociedade produtiva, do pessoal que realmente gera valor. Porque, veja, do jeito que eles falam aqui, pode dar a impressão errada de que só quem tem renda na cidade é o pessoal que recebe da prefeitura. Isso não é verdade, não. Esses 300 são os privilegiados, que têm renda sem precisar fazer nada. A cidade, certamente, tem fazendeiro lá, tem gente que trabalha por lá. A questão é, nessas cidades menores é muito comum trabalho informal. Você não ter CLT. CLT é uma coisa cara demais em qualquer lugar do Brasil. No interiorzão, é simplesmente inviável você contratar CLT. Aliás, é inviável contratar em qualquer lugar. Aliás, eu não sei quem é a pessoa maluca, comedora de cocô, que contrata alguém em CLT. Eu sei por quê. Contrata CLT porque senão a pessoa entra na justiça e... pior ainda. Então, eu vou mudar. Não sei como é que a pessoa contrata alguém no Brasil. A verdade é essa. Enfim, ele tá chorando isso daqui, mas é o que eu falo. Vai chegar lá no governo Lula? Olha como é que a sinalização do governo Lula é importante. O governo Lula tá sinalizando isso. Tá aumentando um monte de cargo lá em Brasília, criando mais ministério, botando mais gente, botando a peixada toda do PT no poder. Aí o município fala, não, eu quero também, pô. E aí, cadê o meu? Cadê o meu pedaço? O governo brasileiro virou um governo de distribuição de renda do que foi roubado da população brasileira. Estão distribuindo aí pelo pessoal que não trabalha, que não faz porra nenhuma. Porque, de novo, esses 300 funcionários da prefeitura lá não têm o que eles fazerem. O negro deve ficar inventando, passar memorando de um lado pro outro pra ficar fazendo alguma coisa, porque não tem o que fazer, no final das contas, né? E aí o cara inventa aqui que não porque ele já pegou a prefeitura, a prefeitura já cheia de gente, e aí ele tá contratando pra repor. Amigo, você pegou a prefeitura cheia de gente? Então você não repõe, porra. Deixa o pessoal lá. Esse é típico da visão do pessoal. Mas por que ele tá falando isso? Ele tá falando isso? Por quê? Porque se ele não contratar essas pessoas, essas pessoas não vão fazer campanha pra ele na reeleição. Então, no final das contas, a questão é a política, a política do compra, né? Do apoio comprado. É assim que é em grande parte do Brasil. Então, é uma tristeza isso daqui, mas é típico disso. E o arcabouço geral dessa história aqui, o que tem por trás disso é aquilo que eu falo pra vocês. O governo é uma máfia. É uma máfia. Só isso. Só ajuda o próprio governo. Ah, mas o governo da saúde, da educação, da porra nenhuma. De vez em quando ele finge que faz uma coisa desse tipo pra você pagar seus impostos mais tranquilinho, pra você não reclamar muito na hora de pagar imposto. Isso é só trocado. O grosso do que o governo faz é arrecadar dinheiro e dar pra funcionário público. É isso que ele faz. E mais nada. Nenhuma utilidade no resto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.